No vídeo de hoje, você verá a história de uma mulher que viu seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Ela tinha tudo o que sempre desejou. Um marido fiel, filhos, uma casa, além de um ótimo emprego. Mas isso não era o suficiente para ela. Quando seu marido a encontrou com outro homem, o choque e a raiva dele se transformaram em uma cena de violência e desespero. E foi a partir deste momento que ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Olá! Eu já postei esta história há alguns meses no canal. Mas como fui informado, houve um post de resposta do filho da autora. Então, atendendo a pedidos de alguns inscritos, eu estou trazendo a história completa, junto com o post de resposta do filho da autora para vocês. Vamos para a história. Meu marido me pegou com o outro em nossa casa. Ele reagiu mal, foi preso e agora minha família me odeia. Sou uma pessoa egoísta. Pelo menos é o que digo a mim mesma repetidamente, quase todas as noites, quando ouço o silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui. Meu ex-marido me odeia com razão. Minha família imediata está dividida e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015. Eu tinha acabado de fazer 39 anos e admito que considerei meu ex-marido como garantido. Meu ex sempre me dizia que eu era linda diariamente, sempre queria fazer sexo, sempre cuidava de mim e me tratava como sua igual. Ele nunca me tratou como uma rainha ou uma princesa. Eu era sua parceira. Estávamos casados há 20 anos naquela época. Namorados desde o ensino médio, os únicos um do outro, e tudo parecia certo. Minha família o amava. Meu irmão olhava para ele como um exemplo e meu ex o ajudou em muitas situações difíceis. Meu ex era a pessoa que chamavam quando estavam em apuros e ele os ajudava. Ele era um bom homem. Ao longo dos anos, dei a ele dois filhos obstinados, na época disso eles estavam com 18 e 16 anos, e gêmeas princesas de 13 anos. Eu ganhei peso e me sentia insegura. E ele me dizia que eu era linda. Nossas discussões eram sempre poucas espaçadas. Conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos, geralmente era sobre sexo ou a falta dele de minha parte e as coisas que eu me recusava a fazer na cama. Não é como se eu não quisesse fazê-las. É só que eu não estava no clima e ele entendia. Quando fiz 39 anos, minha festa de aniversário revelou a nova versão de mim. Passei o ano inteiro na academia, fazendo yoga e pilates. Meu esforço me levou de 80 para 61 quilos, e para mim, foi uma transformação incrível. Sempre fui uma garota gordinha, então ter um corpo tonificado e em forma foi uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto. No entanto, ele passou de 118 para 102 quilos e estava começando a mudar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia tirar as mãos de mim, mas por algum motivo eu ainda não estava no clima. Não é como se ele não tentasse. Saímos para jantar, dançamos e fizemos caminhadas regulares. Ele sempre ajudava em casa e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e me desejava. 20 anos juntos e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher desesperadamente desejaria isso, mas mentalmente, eu simplesmente não estava no clima. Na época, eu achava que estava passando pela menopausa precoce, já que só fazíamos sexo duas, talvez três vezes por mês, e eu só conseguia uma vez. Mas ele queria mais. E não importa o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava afim. Ele mencionou a terapia de casal e eu recusei. Então, agora meu egoísmo entra em cena. Um novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias após o meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e bonito, e por algum motivo ele se interessou por mim. No começo, eu o ignorei. Depois passei a ignorá-lo casualmente. Depois ele flertou e eu mostrei a ele o meu anel. No entanto, depois de dois meses de flerte constante, eu flertei de volta, o que levou a eu contar a ele sobre minha vida e me vi pensando nele cada vez mais. Isso foi um caso emocional. Eu sei disso agora, mas na época me senti nas alturas. Meu ex-marido suspeitava que havia algo errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, uma que eu honestamente acreditava ter começado. Ele foi me beijar e eu fiz uma cara de nojo subconscientemente. Não era em relação ao meu ex. Eu estava pensando nesse homem quando ele se aproximou e me senti nojenta com toda a situação. Pelo menos é o que digo a mim mesma. Uma semana após aquele dia, eu disse ao novo gerente para me encontrar em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a esse homem para me deixar em paz, para dizer a ele que não posso fazer isso. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a ele, ele me beijou e minha mente ficou em branco. Foi o começo do nosso caso de seis meses. Durante esse tempo eu fiz coisas para esse homem que meu ex queria. Estava mais animada, mais disposta. Estava sempre no clima. Acredito que foi porque era algo novo. Meu ex e eu fizemos sexo durante esse tempo, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo, a implicar com os pequenos hábitos. Até o menosprezei. Tenho vergonha de como o tratei naquele tempo. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me contou que meu ex havia confidenciado a ele o quanto se sentia deprimido e estava pensando em pedir a separação. Dizendo que sentia que eu não o amava mais. Estava começando a deixar de me amar e isso me tirou do transe. Então imediatamente terminei tudo. Pedi demissão do meu emprego e disse a mim mesma que ia fazer meu marido se sentir amado e desejado. Eu ia consertar isso e ia ser uma esposa melhor se eu conseguisse. Meu ex-amante apareceu na minha casa com uma caixa do meu escritório com coisas da minha mesa que eu pedi para ser enviadas. Conversamos. Ele queria saber o que fez de errado e eu disse que precisava consertar meu casamento. Disse a ele para sair e ele queria uma última vez. Eu disse não, e ele implorou, suplicou, e como uma tola, eu concordei. Fomos para o quarto de hóspedes e fizemos. Não sei quanto tempo ficamos fazendo isso, mas quando ele estava em cima de mim, senti ele recuar violentamente. Houve um forte estrondo e eu me sentei e meu ex estava me olhando. Meu amante estava no chão, e havia um grande buraco na parede. Tentei dizer alguma coisa ao meu ex, mas seus olhos estavam injetados de sangue. Lágrimas escorriam e seus lábios tremiam. Eu podia ver que ele estava sentindo muita dor e me senti muito nojenta. Assisti enquanto meu amante se levantava e tentava sair. Meu ex olhou, e meu amante disse a ele que se soubesse o que era bom para ele, ele se afastaria. Então meu ex o atacou. Gritei, chorei pedindo ao meu ex para parar e desesperadamente pulei em suas costas, o que resultou em eu ser jogada no chão. Tudo ficou embaçado por um tempo. As palavras soavam abafadas, mas quando recuperei a consciência, meu ex estava no telefone e meu amante deitado de lado no chão. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do meu amante e o sangue e os dentes no chão ao lado dele. Houve uma forte batida na porta, e eu vi meu ex colocar o telefone no viva voz, colocá-lo lentamente no chão, cair de joelhos, e colocar as mãos na parte de trás da cabeça. A porta se abriu e a polícia entrou. Algemaram ele, e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele mesmo ligou para a polícia por conta própria. Tudo caiu em pedaços rapidamente no hospital. Meu pai não disse uma palavra para mim, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão estava gritando comigo. Parecia devastado, perguntando como eu pude fazer isso com meu ex? Minha mãe estava me consolando, dizendo que estava tudo bem, o que fez meu pai gritar com ela. A família do meu marido estava furiosa. Suas irmãs me ameaçaram e seus pais pareciam querer me enviar para a cova mais cedo. Me aproximei dos meus filhos e eles se recusaram a falar comigo. Meus filhos nem conseguiu me olhar. Meu amante estava gravemente ferido e precisava de cirurgia reconstrutiva no rosto. Meu ex praticamente havia desfigurado seu rosto. No hospital, uma mulher veio ao meu quarto e me atacou imediatamente. Meu irmão atirou de cima de mim e descobri que ela era a esposa do meu amante. Eu não sabia que ele era casado. Ele nunca usou o anel. Nunca disse uma palavra sobre isso. Isso me fez me sentir ainda pior. Avançando para o julgamento, meus filhos ficaram com os pais do meu marido, e minhas filhas se recusaram a falar comigo. Meu ex não queria me ver também. Tentei visitá-lo no presídio e fui negada. Meu irmão se certificou de que meu ex fosse para a instituição correcional onde ele trabalhava para poder ficar de olho nele. Quando perguntei ao meu irmão se ele poderia transmitir uma mensagem minha, ele me mandou ir para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em três meses que eu vi. Ele me olhou com tanta raiva que doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele sempre me olhava com amor. Mesmo quando estávamos zangados um com o outro, ele sempre me olhava com amor. Mas durante aquele julgamento, era ódio e eu precisei sair da sala do julgamento para poder chorar no banheiro. Conforme os dias passavam, fui forçada a relatar meu caso em todos os detalhes para todos ouvirem. Quando contei a eles por quanto tempo durou, meu ex ficou arrasado, e meu pai se levantou e saiu da sala do tribunal. Durante o depoimento do meu ex, descobri que ele chegou em casa para me surpreender com o almoço e um fim de semana para dois em uma pousada nas montanhas. Ele havia planejado uma fuga romântica completa, e então ele me pegou traindo e reagiu. Ele disse que quando meu amante o mandou se afastar, ele surtou e o agrediu, só parando quando me jogou longe dele. Ele ligou rapidamente para a polícia e ouvia a gravação no tribunal, ouvindo a dor em sua voz, os soluços enquanto ele fazia o que o operador mandou ele fazer. Foi angustiante. Meu amante não podia depor verbalmente e estava fortemente medicado. Então eles usaram imagens do que ele parecia, o que me deixou enjoada porque eu era responsável por tudo isso. Meu ex quebrou a órbita dos olhos dele, os ossos das bochechas, e destruiu sua mandíbula. Eles disseram que havia fragmentos de osso pequenos demais para serem reconstruídos. Meu ex foi acusado de um crime de terceiro grau e condenado a sete anos de prisão. Isso fez meus filhos gritarem em protesto, e minhas filhas e sua família soltaram um grito que me assombra até hoje. Os primeiros três meses foram torturantes. Fui processada pela esposa do meu amante por alienação de afeto. Meu ex pediu o divórcio. Meu filho mais velho saiu de casa. Meu outro filho ficou em seu quarto e minhas gênias estavam se rebelando com força. Minhas cunhadas me atacaram no meio do supermercado. A mãe dele cuspiu na minha cara quando tentei me desculpar com ela. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Até meus amigos, que conhecia desde o ensino fundamental, estavam divididos. Logo comecei a ter pensamentos de acabar com tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era pesada demais. Eventualmente vi um terapeuta e ela me repreendeu. Disse que eu fiquei confortável demais com o meu ex. Que eu não via como um marido, e sim como um amigo com benefícios, e o tratava como tal. Ela estava certa. Fiquei muito confortável com ele. Eu o via como um amigo. No entanto, ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. Eu o considerei como garantido. Passou quase um ano, um ano de silêncio dos meus filhos. Quando eu cozinhava, eles pegavam a comida e iam para seus quartos, recusando-se a me olhar. Tive alguns colapsos, implorando para que eles dissessem alguma coisa para mim, mas nada. Meu irmão se casou e eu não fui convidada. Meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex, na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada. Minhas cartas ainda eram devolvidas. Isso me deixou severamente deprimida e eu sabia que merecia isso. Então, um dia, meu irmão apareceu do nada. Fiquei chocada em vê-lo e feliz. Essa foi a primeira vez desde o julgamento que ele veio à minha casa e ele veio apenas para me repreender. Disse que meu ex estava na enfermaria depois de ser es*****. Um detento tentou agredi-lo sexualmente em sua cela, resultando em meu ex sendo es***** no estômago, e o detento teve a coluna quebrada. Meu irmão gritou comigo, você fez isso. Antes de voltar para sua caminhonete. Chorei por dias depois disso, porque ele estava certo. Eu fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria e ainda fui negada. Por mais quatro anos, tentei falar com ele e ainda escrevi cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente, nossos filhos visitavam o pai com frequência. Foi assim que descobri que ele estava em custódia protetora devido ao ataque que sofreu ao longo dos anos. Meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que não experimentou e até escolheu a mesma especialização. Ele só liga para os irmãos, nunca quer falar comigo, nunca vem para casa nas festas, apenas para a casa dos avós. Meu outro filho seguiu o mesmo caminho, indo para a mesma faculdade e se recusando a me ligar também. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor delas, e sempre que ficavam muito rebeldes, o tio as colocava no lugar. Mas meu irmão e eu ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram o primeiro filho, mas me pediram para sair. Minha mãe me mantinha informada sobre o que estava acontecendo em suas vidas. Meu pai ainda se recusava a sequer olhar para mim. Então, no início de maio deste ano, meus filhos estavam felizes e meus filhos voltaram para casa. Eu não sabia por que não me importava. Eles estavam em casa. Por quatro meses, meus filhos estiveram por perto e fiz de tudo para mostrar a eles o quanto eu sentia muito. Na maior parte do tempo eu era ignorada, mas eles estavam falando comigo, e isso me deixou muito feliz. Feliz de ter uma conversa com eles, e de saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de um ano. Meu segundo filho estava na equipe de atletismo da faculdade. Até minhas gêmeas começaram a falar comigo novamente e eu me odiei ainda mais pelo que fiz com elas. Vê-lo sorrindo novamente, brincando e jantando juntos. Eu sentia muita falta disso. No final de agosto eu estava me preparando para o primeiro dia de aula das gêmeas, que também era o dia do seu 18º aniversário. Eu estava animada com a festa de aniversário delas. Contei a elas o que estava planejando fazer e, sem hesitar, minhas gêmeas me pediram para fazer a festa em outro dia. Isso me confundiu porque eu achava que estávamos começando a melhorar. Quando perguntei por quê, uma delas disse, porque meu pai está nos dando uma festa e eu não quero você perto dele. O comentário me chocou. Perguntei quando o pai delas foi solto e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava fora e isso me abalou ainda mais. Elas estavam mais por perto porque ele estava fora. Elas estavam mais felizes e alegres porque tinham o pai de volta em suas vidas, não era porque estávamos começando a melhorar. Elas tinham ele de volta. Perguntei onde ele estava morando e elas disseram que ele estava morando com o meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele se recusou. Tentei ir lá segurando todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos e o vi brevemente pela fresta da porta. Gritei o nome dele e fui convidada a sair pelo meu irmão. Entreguei as cartas a ele e fui embora. Quando cheguei à entrada, ouvi sua voz, me virei e ele estava caminhando na minha direção. Comecei a chorar. Instantaneamente fui abraçá-lo e ele me entregou de volta às minhas cartas. Você esqueceu isso. Ele disse friamente, e eu chorei assistindo ele se afastar. Intlorei a ele. Intlorei para que ele apenas falasse comigo e ele apenas voltou para aquela casa. Meus filhos estavam me olhando pela porta e todos tinham desamor em seus olhos. Naquele momento, percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso. Quero dizer a ele o quão egoísta fui. Quero dizer a ele o quanto senti falta dele. Dizer a ele o quanto sinto muito por destruir o que tínhamos. Então estou tentando seguir em frente com a minha vida diária. Descobri através da minha mãe que a ex-mulher do meu amante estava visitando o meu ex-marido há dois anos e ela continuou a visitá-lo. Eu realmente não me importo. Só quero que ele de alguma forma me perdoe. Quero que ele converse comigo. Quero que ele esteja ao meu lado. Quero que ele me olhe da maneira como costumava olhar. Quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta. No entanto, sei que não mereço isso. Mesmo que por algum milagre nós nos reconciliamos, nunca será a mesma coisa. Eu fui egoísta e queria poder voltar atrás em tudo. A autora tinha um bom marido, filhos, uma casa, comida na geladeira, uma família amorosa, além de uma vida social com amigos. Objetivamente falando, ela tinha uma vida boa e jogou tudo isso fora porque um cara na academia estava dando atenção a ela. Ela mesmo falou que o marido estava se esforçando no relacionamento e até sugeriu terapia, mas ela recusou e decidiu que trair era melhor. A única coisa triste na história é que o pai perdeu sete anos da vida dos filhos. Ele não merecia isso, mas ela definitivamente merecia. Enfim, veja aqui agora a resposta do seu filho. Esta é uma resposta ao post da minha mãe, meu egoísmo arruinou minha família. Sou um usuário regular do Reddit, então estou usando uma conta secundária porque realmente não quero que as pessoas que conheço na minha vida social saibam que sou eu. Eu me esforço para manter meu passado em segredo. Meus amigos da faculdade não sabem que meu pai esteve na prisão, nem me importo em contar a eles. Então, quando andei pelo campus e ouvi muitas pessoas falando sobre esse post e compartilhando, trouxe de volta muitas emoções que eu estava tentando superar. Então procurei e havia informações suficientes para saber que era sobre minha família, e isso me deixou irritado. Entrei em contato com minha mãe, que começou com as malditas lágrimas, e eu gritei com ela. Quando fui ver meu pai e contei o que fiz, ele gritou comigo. Meu pai é um homem bom. Ele só gritou comigo por xingar minha mãe. Diz que eu posso não amar minha mãe, mas preciso respeitá-la. É difícil respeitar alguém assim. Meu pai sempre lutou. Ele nos dizia que deveríamos ser gratos por crescer em um lugar onde não seríamos atacados por ter boas notas, ou por sermos pegos lendo pelos outros. Onde você é agredido por querer coisas de brancos, como ir para a faculdade? Ele nos dizia que era assim para ele no South Bronx. Minhas tias contavam como ele entrou para uma gangue aos 13 anos só para poder ser deixado em paz enquanto ia para a escola. Quando ele tinha 15 anos, seu pai faleceu de câncer, e meu pai teve que ser um pai substituto para suas duas irmãs. Como não havia seguro de vida, ele trabalhou e fez o que precisava fazer para ajudar a pagar o aluguel e colocar comida na mesa enquanto ainda frequentava a escola. Meu pai disse que foi uma sorte que sua mãe tenha se casado com um homem bom e que eles se mudaram para o interior de Nova York para uma vida melhor. Pelo que meu tio me contou, ele e seus amigos achavam meu pai estranho. Era a década de 90 e meu pai ia para a escola com roupas muito largas e uma camisa com a bandeira portorriquenha, e decidiram mexer com ele. Meu tio disse que não esperavam que meu pai instantaneamente lutasse com ele e desse uma surra nele, mas em vez de ir embora, meu pai o ajudou a se levantar e perguntou se ele queria matar aula, tomar uma cerveja e resolver as coisas. Meu tio disse que quando meu pai fez isso, ele soube que seriam amigos e começaram a sair juntos. Ele o apresentou à minha mãe e eles se deram bem. Foram para a mesma faculdade, e no final do primeiro ano, se casaram. Quando eu era mais novo, meus pais eram um casal apaixonado. Estavam sempre de mãos dadas, se beijando, e era realmente embaraçoso. Mesmo no início do meu último ano, quando tudo desmoronou, ele agia como um adolescente com relação à minha mãe. Ele a amava. Respeitava-a. Eu posso dizer honestamente que ele nunca a colocou em um pedestal. Ele me ensinava que uma mulher não respeitará um homem que a coloca em um pedestal, e quando eu perguntava por quê, ele dizia que porque ela sempre estaria olhando de cima para você. Meu pai me disse que seu pai e seu padrasto tinham a mesma mentalidade. Você trata sua esposa como sua igual. Ela é sua melhor amiga, sua confidente, assim como você é dela. Meu pai tinha suas peculiaridades. Ele era um cara grande e sempre brincava. Com 1,85m, pesando 118kg, e apesar de ser pesado, ele era muito ativo. Eu costumava adorar quando ele cantava para minha mãe. Todos nós adorávamos. Ele fazia seranadas para ela, comprava flores, e escrevia em cartões porque é quinta-feira e eu estava pensando em você. Ele escrevia cartas de amor de vez em quando e defendia a honra dela quando alguém era rude ou desrespeitoso com ela. Sempre dizia a ela o quão linda ela era. Meu pai mostrou às meninas que tipo de homem elas deveriam ter em suas vidas. Quando se tratava do meu tio, meu pai estava sempre lá para ele. Mesmo quando todos achavam que ele era um caso perdido, meu pai nunca desistiu dele, e como meu avô dizia, meu pai nocauteou a estupidez dele deixou para trás o homem que ele deveria ser. Essa frase sempre me fazia rir. Meu pai me mostrou como um homem, um amigo, e um marido devem agir, e minha mãe, antes do caso dela, sempre amou meu pai. Ele sempre a apoiou e a incentivou. Ele era seu único apoio quando ela estava para baixo e ela era o dele. Para todos nós, eles tinham um casamento que queríamos ter. Então minha mãe estragou tudo. Eu me lembro daqueles meses. Ela falava com meu pai como se ele fosse inferior a ela e ele reagia, mas se continha. Mesmo que meu pai tenha se formado na faculdade e tenha uma carreira de sucesso como consultor financeiro, ele pode passar de zero a gueto em cinco segundos. A vovó dizia que ele era como seu pai, gentil, respeitável e prestativo, mas não hesitaria em rasgar sua garganta com as próprias mãos. Meu pai tentou de tudo. Comprou flores para ela, tentou levá-la para jantar, dançar, mas ela estava em seu próprio mundo. Tratava-o como lixo. Todos nós vimos isso. Estava afetando muito meu irmão e minhas irmãs gêmeas, mas meu pai sorria e nos dizia que eles iam resolver as coisas. Ele dizia que a mamãe provavelmente estava muito estressada no trabalho e estava trazendo isso para casa, e eu acreditava nisso. Especialmente quando ela pediu demissão. Eu realmente pensava que era o trabalho dela que estava causando o problema. Então meu pai foi preso. Mãe, você sabe a vergonha que sentimos quando toda a faculdade estava falando sobre o que aconteceu? Meu pai foi preso porque você não conseguiu manter as pernas fechadas. Eu não consegui suportar olhar para você, por isso fui ficar na casa da vovó. A sua presença me nojava, e quando visitava o papai, ele não conseguia me olhar. Ele estava envergonhado. Disse que havia falhado como marido e falhado como homem. Eu disse a ele que não havia falhado, mas ele disse que sim, porque um homem teria pensado nas consequências de suas ações antes de fazer algo tão estúpido, e ele falhou como marido porque sua esposa dormiu com outro homem. Pedi a ele para me olhar e ele não quis. Então você teve a audácia de nos pedir perdão, e pela primeira vez na minha vida, eu quis te machucar fisicamente. Todos nós estávamos sofrendo e você queria perdão. Quando eu estava naquele julgamento, ouvir a gravação do 190 foi os piores 25 minutos da minha vida. 25 minutos ouvindo meu pai, que teria matado e morrido por você, chorando. Pedindo ajuda ao operador. Dizendo àquela mulher que ele achava que tinha acabado de matar alguém. Ouvindo aquela mulher acalmá-lo enquanto ele dizia repetidamente que o amor da sua vida o traiu, nos feriu mais do que qualquer coisa. Eu sei que você tentou agir como testemunha de caráter para o meu pai. Todos nós dissemos para você não fazer isso, mas você fez de qualquer forma. Por quê? Queria nos mostrar que ainda o amava? Dizer ao tribunal que ele é um bom homem? Por quê? Na minha opinião, aquele interrogatório onde você contou a todos quanto tempo esteve com aquele filho da mãe foi o motivo pelo qual o perdemos. Por que ele foi para a cadeia? E eu acredito que se tivéssemos um advogado de verdade em vez de um nomeado, ele teria sido absolvido. Eu tive problemas de raiva por causa disso. Meu irmão se tornou um alcoólatra escondido. Uma das gêmeas estava f*** e você não percebeu. Tudo o que você queria era tentar consertar as coisas com o papai, me deixando para manter meus irmãos à tona. Eu te odiava. De certa forma, ainda odeio. Quando fui para a faculdade, não queria ter nada a ver com você. Como meu pai, eu tive que ser um pai substituto para meus irmãos. Eu estava trabalhando em tempo integral, indo para a faculdade e enviando dinheiro para ajudar a pagar as contas. Não sei por que você fez parecer que estava fazendo tudo sozinha. Mãe, eu sei que foi difícil. Sei que você estava realmente deprimida, mas você teve ajuda com as contas, e a vovó te defendeu, mas ela só fez isso porque todos estavam contra você. Pelo menos é isso que as gêmeas acreditam. Quando meu pai foi f***, eu quase tive um colapso nervoso. Eu o vi naquele dia. Estava zombando de como ele havia ficado musculoso e rimos muito sobre o que papai chamava de plano do corpo de prisão. Ele fazia parecer uma propaganda divertida. Eu estava meio caminho da faculdade quando recebia a ligação. Quase causei um acidente porque meu cérebro desligou. Foi difícil para todos. Não contei a ninguém, mas eu fiquei na frente do apartamento daquele filho da mãe. Eu queria muito bater nele, mas quando vi andando com aquela bengala, lembrei do que papai disse e fui embora. Com o passar dos anos, a vovó morreu, depois o vovó alguns dias depois de síndrome do coração partido, e papai não pôde comparecer ao funeral dos próprios pais. Você sabia que ambas as irmãs dele se casaram na sala de espera só para ele poder dar as noivas? O dano que você causou a todos nós é enorme e não ajudou que você continuasse pedindo nosso perdão. Para te dar outra chance. Você nunca nos deu espaço para compreender, para curar. Você apenas continuava pedindo, e tudo que vejo é que você queria se sentir melhor. Você não se importava. Você não tentou, apenas nos deu espaço, e agiu como se deveríamos de repente agir como se fôssemos normais novamente. Sim, você tentou nos últimos anos, mas não tentou na época em que era mais importante. Quando o papai saiu da prisão, ele nos disse para começar a falar com você. Disse que você é uma boa mãe para nós, e portanto, deveríamos mostrar respeito. Então fizemos isso e te deixou feliz. Por um tempo, eu me lembrei de como era não te odiar. Meu pai teve problemas para encontrar trabalho no início, mas um dos antigos clientes o contratou. Eu não esperava que as gêmeas jogassem aquela bomba em você. Meu pai não queria que você soubesse que ele estava fora. Então, quando você apareceu, isso realmente o incomodou. Ele vomitou depois de falar com você. Disse que a simples visão de você o enojava. Quanto à sua declaração no seu post sobre aquela ex-esposa que vai visitar o papai. Ela tem ido ver o papai semanalmente por mais de três anos, e eles têm passado tempo juntos desde que ele saiu. Então, por favor, pare de construir um castelo no ar sobre vocês dois se reconciliando. Se você quiser falar sobre isso, me ligue. Quer consertar as coisas com seus filhos? Me ligue. O que você fez na semana passada, postando que é provavelmente o pior momento das nossas vidas é puro egoísmo, como sugerido pelo seu título. Eu contei a papai sobre isso e ele não se importa. Ele disse que você é apenas a mãe dos filhos dele, nada mais. Isto nos leva ao fim desta história. O filho está certo. A autora só queria fazer ela mesma se sentir melhor, ou pelo menos não se sentir culpada mais. Tudo isso enquanto ignorava os sentimentos de seus filhos. Ela só pensou em si mesma o tempo todo. Me sinto mal pelo pai e os filhos. Eles mereciam melhor. Espero que possam superar isso. E você? O que achou dessa história? Qual o seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Supervisor de Batata Frita, Miqueia Souzas e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos.